Atenção, muita atenção, vem aí o Flopadão da Paulista, mas antes peço você que se inscreva, deixe aqui o seu like, escreva de onde que você está acompanhando as notícias aqui no Prosa Política. Flopadão da Paulista, é isso mesmo, o Flopadão da Paulista, sem recursos, sem dinheiro, o pessoal reclamando que tem muita gente presa ainda na papuda, usando tornozeleira eletrônica, e o tal do Malafaia falando em usar o dízimo para bancar um carro elétrico, um trio elétrico, então a micareta já começa flopada, muita gente aí dizendo que não, 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 não vai. E os torcedores, as torcidas organizadas negaram, mas os torcedores continuam dizendo que se fecharem rodovias de novo, o bicho vai pegar. O que você acha? Deixe aí sua opinião sobre o Flopadão da Paulista, micareta fora de época.